Olá pessoal, tudo bem? Fábio Fai e hoje eu estou aqui com a placa-mãe ASUS ROG Crosshair X670E Xtreme, o modelo topo de linha da ASUS para processadores soquete AM5, os Ryzen 7000 recém-lançados pela AMD. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa placa-mãe e sobre as suas tecnologias, inclusive desmontando a placa. Então, vamos ver aí como que é a construção dessa placa, que certamente deve ser muito boa, porque é o melhor produto da ASUS, considerando o que existe de melhor em tecnologias e também em componentes. Primeiramente, vamos ao unboxing rapidinho aqui, para eu poder colocar, desmontar a placa. Já por cima vem a placa-mãe, olha só, como é de se esperar, uma placa extremamente bonita. Ah, e com esses espelhinhos, olha só, dá até para fazer umas tatuagenzinhas aqui de marcação dos dedos, então, isso aqui acaba, né, quando a gente utiliza em plataforma aberta, sempre tendo que limpar, mas é padrão, hoje em dia, várias placas-mãe estão vindo assim. Aqui temos o soquete, olha só, para quem tem a curiosidade, não viu ainda, ele é muito semelhante ao soquete da Intel. Agora, nós estamos falando de um soquete LGA, com a pinagem na placa-mãe. Também existe a compatibilidade com os coolers, soquete M4, então, isso é muito legal, olha, tem esse botãozinho aqui, se vocês podem reparar, é que quando a placa-mãe está encaixada e não dá para desconectar isso aqui e tirar a placa-mãe, esse botão faz o processo de puxar aquilo ali e destravar a placa de vídeo. Aqui vocês podem ver também, tem uma conexão para um tipo de soquete da própria ASUS, para o SSD, daqui a pouco eu vou mostrar, dá para ver que toda a parte de conexão foi para a lateral, então, mesmo aqui as conexões de energia dos fãs, das conexões USB, ao invés de ficar aqui em cima, ASUS botou aqui na lateral, isso é muito visando um conceito visual. Aqui na parte de baixo a gente tem mais uma série de conexões, uma série aqui também de opções relacionadas a funcionalidades da placa, temos, logicamente, aqui por baixo, soquete, slots M.2, já PCI Express 5.0, esses dois também são PCI Express 5.0, uma construção sensacional, backplate também, como que é esperado nesse perfil de placa, né, e agora eu vou desmontar tudo, vamos ver como que é essa plaquinha aqui é por, né, sem toda essa carcaça dela aí. Tecnologia, ela tem de monte. Antes de eu desmontar, deixa eu só mostrar mais algumas curiosidades que vem aqui dentro, não vou tirar tudo, né, que são coisas tradicionais, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Entre elas, ó, lembra a plaquinha que eu falei? Deixa eu voltar aqui para o centro, olha só. Essa é uma plaquinha que cabe dois SSDs. Pô, tem uns dissipadores bem parrudos, então aí pra SSDs, principalmente modelos PCI Express 4 e PCI Express 5, que esquentam bastante, é interessante ter uma solução com boa dissipação. E essa plaquinha, ela vem conectada aqui, ó, parece um slotzinho de memória. Você conecta e vai ficar encaixado do lado das memórias, mas lembrando, é um barramento específico, não é possível conectar essa placa aqui no socket de memória e vice-versa, então não vai ter problemas relacionados a alguma conexão errada. Deixa eu ver mais o que acompanha aqui, uma chavezinha Philips, bem legal esse detalhe, tá? Mas isso é nesse perfil do produto mesmo, faz a diferença. Ó, a ASUS já manda um pendrive aqui com todos os aplicativos e drivers, não tem mais nada de CD, até porque ninguém tem mais CD hoje em dia. Aqui um controlador de fãs, bem legal. E também RGB, né? O que seria hoje em dia um sistema sem RGB? Uma loucura. Vamos para, o que mais? A anteninha aqui, o Wi-Fi, né? É possível até personalizar a direção, ela tem imã, então dá pra colar do lado do gabinete. Isso aqui é muito legal também, galera. É um detalhe, mas isso aqui é para aquele controle da placa de vídeo, né? Você consegue controlar aí o peso de placas de vídeo muito... Eu acho que deve ser por causa disso, viu? Essas placas de vídeo muito grandes, elas tendem a cair e entortar justamente por causa de peso. E soluções como essa aqui acabam segurando a parte de trás da placa, evitando aí gerar algum problema físico que depois vai comprometer o funcionamento da placa. Deixa eu seguir aqui, vamos ver o que mais tem. E tem, opa, e tem, o que é isso? Uma placa de vídeo? Não, é mais uma placa para SSDs M.2 já, também com suporte a PCI Express 5. Aquele outro modelinho que eu mostrei, que é essa aqui, né? Também é baseada em PCI Express 5 e essa aqui também é. Só que essa aqui vai direto aqui na placa mãe e não consome os slots disponíveis aqui, ó. Podemos ver também que é um barramento X8, então ela não vai encaixar em barramentos X4, né? Precisa ser uma placa mãe com suporte a esse barramento. Cabos, cabos, cabos e muitos cabos RGB, cabos de tudo quanto é, né? Os cabos SATA, cabos para aí fazer algum controle de temperatura das tensões, adaptador de 8 pinos aí, porque a placa pode gerar uma alimentação extra, principalmente quando quem ainda de alguma forma utiliza mais de uma placa de vídeo no sistema. Cara, isso aqui é uma coisa bem louca também. É para a galera aí que curte overclock extremo, é uma plaquinha para te ter um controle refinado de várias características relacionadas ao processo de overclock, principalmente a tensão da placa, até mesmo de placa de vídeo. Que você pode controlar através de um softwarezinho ali da ASUS, inclusive de outro sistema. Isso aqui é uma coisa bem específica para usuários bem avançados, mas é um produto bem focado em quem busca tirar o máximo do sistema. Então, é uma soluçãozinha da ASUS para esse perfil do usuário. Muitos acessórios, adesivos, cabos RGB, parafusinhos, até tem uma opede aqui extra, sabe? É aquele tipo de coisa. Quem paga por esse tipo de produto quer tudo e mais um pouco. E a ASUS está dando atenção para essa galera, a anteninha que eu já mostrei. E é isso galera, agora vamos desmontar essa plaquinha, porque eu estou curioso para ver como ela é por baixo de toda essa carcaça. Antes de eu começar a desmontar, olha que situação legal aqui. Temos os dois modelos topo de linha da ASUS. Aqui a X670E Extreme e aqui do outro lado a Z790E Extreme. No caso de AMD, a ASUS utiliza a marca Crosshair. Já no caso de Intel, utiliza a marca Maximus. E olha como as placas são bem parecidas. Bem curioso, antigamente isso não era assim que acontecia, hein? A Intel levava vantagem, tinha projetos bem mais elaborados nesse tipo de produto. E agora temos placas praticamente iguais, logicamente com pequenas mudanças, considerando aí plataformas diferentes, né? Mas olha só, muito, muito parecidas mesmo. Mas antes de abrir, também deixa eu fazer um outro comparativo. Aqui eu tenho uma placa da linha TUF com chipset B650. Também a M5, inclusive, já está com o processador aqui, está com o 7i600 conectado na placa. Mas olha a diferença de projetos, galera. Dá pra ver bem aí que aqui nós temos uma placa muito mais refinada, maior, com uma série de tecnologias a mais. Além de um acabamento bem superior, né? Que é a parte do painel, traseiro de cada placa. A gente vê, olha só, dá pra ver aqui em detalhes, por exemplo, o próprio acabamento metálico. Isso aqui é muito mais seguro e também está relacionado aí a ter uma eficiência maior aí na condutividade de energia da placa. Enfim, é um projeto todo, é bem diferente. Mas na prática suportam os mesmos processadores. Então, dependendo do uso, dependendo da proposta do sistema, essa placa aqui já vai atender bem. Claro que, como eu coloquei, aqui é uma placa que não é apenas acabamento. Tem uma série de tecnologias, pode levar os processadores a um nível muito acima do que uma placa mais modesta, que considera preços mais baixos e preços mais baixos, quantidade menor de tecnologias, um projeto mais simples, componentes mais simples. Mas como eu coloquei, não quer dizer que aqui é um produto ruim. É apenas um perfil de público e de uso diferente. Então, vamos lá. Agora vamos desmontar a plaquinha até onde é possível. E aqui eu vou ter que cuidar, porque eu posso, pode ter, como eu falei, alguns parafusos que são específicos de algum local. Então, não é bom eu mudar, juntar todos os parafusos e tal, porque depois pode ser um problema na hora de remontar. Vou deixar aqui do lado, aqui a gente já vê, ó, essa placa-mãe a gente já utilizou em alguns momentos. Então, aqui normalmente ela vem com essa proteção aqui, aqui é um papelzinho, então é um plásticozinho. E aqui é um thermal pad. O SSD é encaixado aqui. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa. Reparem nesse detalhe. Quando você coloca em ponto 2, não é mais necessário o parafuso, é só encaixar e virar essa travinha, entendeu? O SSD já fica preso lá embaixo. Então, isso é um detalhe simples, mas que está vindo em várias placas-mãe, mesmo modelos bem de entrada e que é bem interessante. Antes tinha que botar um parafuso e tal, era chato pra caramba. E agora resolveram de uma forma mais simples. Vamos lá, dando sequência na parte de cima. Ah, na parte de cima tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma outra curiosidade. Quem não lembra de todos os soquetes anteriores da AMD, quando você tira esses encaixes aqui, que é para um tipo de cooler, né? Eram os coolers, não dá nem para dizer que são os coolers mais simples, porque o cooler que a gente estava utilizando antes da coolermacia, utilizava essa presilha. A base aqui de baixo caía, lembram? Olha só, essa base caía. Não, agora ela é fixada aqui. Detalhe da nova plataforma M5, mas nossa senhora, isso é muito bom. Quem mexe bastante aí com desmontagem de computador sabe como é chato a gente tirar aquilo ali e depois não achar mais. Então o fato de agora isso vir fixo é um detalhe, mas é muito legal, faz bastante diferença. Principalmente para locais como a gente, revendas e tal, que precisa toda hora ficar desmontando, né? Tirando e tal, e agora fica fixo. Mas vamos lá, vamos dar sequência agora. Já estou vendo que vou para a parte de baixo, porque a parte de baixo é que está fixando todos os componentes da parte de cima. E aqui eu vou ter que cuidar com isso. Mas temos um fiozinho aqui. Beleza, são os LEDs RGB da parte de trás. Deixa eu só tirar os parafusos para não perder eles. E separar tudo aqui no cantinho. Quando eu virar aqui, dá para ver que tem alguns encaixes aqui. Deixa eu ver, vou tirar da própria... Aqui de trás mesmo. Não tem muito mistério, tá galera? É só puxar, e é para uma fita de RGB que tem aqui, tá vendo? Que é um acabamento visual aí dessa placa. Então agora a gente já pode ver que as botou alguns termopads aqui sobre alguns dos componentes. E muitos parafusos, olha só. Ai, ai, que que eu fui inventar de tirar tudo isso aí, hein, Fábio? Mas vamos embora. Mas aqui embaixo é um dissipador mesmo, né, para o chipset, ó. Aqui na verdade nós temos dois controladores, lembram que a AMD separou, né? Então nós temos dois chips aqui. E esse dissipador faz o processo de tirar, de diminuir a temperatura desses chips, além de toda a questão visual, através de LEDs RGB, né? Mas já dá para ver, começou a aparecer aí um pouco do projeto da AMD. Deixa eu ver, esse aqui, aqui temos um outro. Isso aqui é justamente, não é apenas um dissipador. Ele serve para passar informação. Então você consegue inclusive personalizar, se quiser botar temperatura, no processo de atualização de BIOS, ele dá algumas informações, ou seja, é um display. Não é apenas um dissipador e com RGB. E vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui para a parte de cima. Será que tem aqui por baixo desse termopads? Não, olha só. Tá vendo? Olha só, isso aqui é uma, tipo uma, vai, um material que ele, ó, se eu faço uma marcação, ele, ele fica. Então, ele serve para justamente fazer o contato com, evitar que o metal faça contato com esses componentes e também ajuda aí no processo de dissipação de calor, tá? A gente chama isso de thermal pads, ó. Até rachou aqui. Ah, se eu perdi isso aqui, aqui no processo, ou vou fazer manutenção e quero trocar, porque isso aqui vence com o tempo, é possível comprar e colocar novos aqui tranquilamente na internet, aqui no Brasil, via mercado livre da vida, é bem fácil, tá? Deixa eu ver se temos mais algum parafuso aqui, aqui. Aparentemente eu tirei os 408 milhões de parafusos. Deixa eu ver. Olha, a placa vai se desmontando, galera. O que temos aqui? Eu vi mais uma... Ah, que mais... Ah, tá. Aquele acessório, né? Furioso isso aqui, né? Olha só como que é. Nada mais é do que um cabinho, sabe? Que faz uma pressão e puxa para baixo, né? Eu mostrei ali antes o processo, mas isso aqui é bem útil, é um detalhe que em algumas situações faz diferença, tá? E agora vamos remover aqui a parte dos dissipadores, do dissipador principal. Ele deve estar meio colado, talvez esteja parafusado, deixa eu ver do lado também. Chegamos em um momento aqui que não dá mais para remover, ou seja, eu não consigo tirar esses dissipadores e toda essa parte aqui que fica sobre os controladores de fases. Então o projeto da ASUS, pelo menos de forma simplificada, não proporciona remover isso. Galera, eu já estava no processo de remontagem. Quando eu vi ali com detalhe embaixo do thermal pad, eu tirei parte de um lado, parte de outro e não o centro dele. O parafuso que prendia todo o dissipador principal aqui era justamente que estava escondido ali embaixo. E agora eu consegui tirar. E aí a gente consegue ter aí um visual dessa parte aqui de trás. Então a gente pode ver todos os controladores de fases aqui, e aqui tem alguns outros componentes do sistema de VRM da placa, os capacitores e tal. Mas dá para ver que é um projeto na boa, né, tradicional. Também aqui eu reparei que tem aqui, para quem quiser, um controle avançado aí das tensões da placa. Também é possível através de um multímetro, enfim. Agora ela está de fato aí, sem quase tudo da carcaça. Eu só tinha recolocado aí os suportezinhos do M.2 para baixo, né. Então agora eu vou começar a remontar, mas dá para ver como que é. E é um dissipador bem grande. Olha só que curiosidade também a Asus coloca esse aqui, sabe, esse dissipador, que eu tenho que ver aonde que ele é especificamente aqui, que vai por baixo desse, ou seja, ele vai ficar aqui, ó. Procura, né, ele não está preso nessa carcaça. Não sei qual o motivo, mas enfim, foi a solução da empresa e muitos dissipadores, porque aqui é uma parte de fato que requer a extensão, que dependendo do cenário de uso, vai fazer diferença para a estabilidade do sistema. Principalmente para quem vai ouvir, trocar bastante. Então a gente vê como eu coloquei os chipsets da placa-mãe. Aqui tem a parte... Será que eu consigo remover essa parte aqui? Eu acho que essa eu consigo. Quer ver? Calma aí. Deixa eu só arrumar esse sistema pad aqui e depois eu coloco ele. Isso aqui eu estou fazendo uma coisa que, obviamente, não é recomendado, ninguém ficar fazendo isso, tá? Estou fazendo só para mostrar para vocês como que é, como que funciona aí essa parte do encaixe. Isso aqui também é possível fazer em porta-mãe, só quer tirar ele já. Então aqui embaixo a gente tem nada mais do que o sistema que prende o processador aqui em cima. Vou até botar aqui o processador com cuidado para vocês verem como ficaria. Então aqui é a parte do soquete. Talvez agora, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu tirar ele para não fazer a lombança. A parte de baixo solte justamente, ó. Agora eu consigo remover aquela parte de baixo que ela fica presa no encaixe da parte superior da placa-mãe. É uma situação aí que não é... As pessoas não vão fazer isso, não tem por que fazer isso, né? Tirando aí quem vai fazer uma manutenção, mas é mais por questão de curiosidade mesmo de mostrar para vocês esse processo. Olha só, aqui também a gente pode ver uma curiosidade. O chip de áudio, né? Da Alos, aqui são conexões, como eu coloquei, de algumas partes que eu removi. No caso é essa conexão aqui, são conexões proprietárias. Aquele acessório ali desse slot, aqui temos todos, é uma placa que traz 20 mais dois controladores de fase, né? Eles estão aqui por baixo, os controladores de fase não são esses componentes. Eu queria mostrar só que eles estão aqui por baixo. Esses capacidores são de polímeros sólidos, então o polímero é o que existe de melhor aí no mercado também. Os controladores de fase são de 110 amperes. É uma placa mãe também que suporta a memória DDR5 com frequência de 6.400 mais aí, ou seja, em alguma atualização de views, ela pode conseguir suportar um pouco mais. Tem aqui dois conectores de energia de oito pinos, entregando aí um cenário de... É muito bom para quem vai over trocar o sistema. Conexões USB 3.2. Ah, ainda falando aqui atrás, galera, nós temos conexão, olha só, de 40 megabits USB 4. Isso quer dizer... USB. Isso quer dizer suporte USB 4. E... Nas confusões do USB, que sabe-se lá como funciona isso, eles já anunciaram, inclusive, que o USB 4 vai suportar 120 megabits. Tem 80 megabits já através de algumas soluções. Lógico que isso está relacionado não apenas à conexão, e sim ao dispositivo e ao cabo também. Mas, talvez, modelos de placa mãe com suporte USB 4, suporte em velocidade acima dos 40 gigabits. O que ia ser muito legal, porque não apenas não pela cópia de arquivos, mas também porque esse tipo de conexão tende a virar um padrão para dispositivos como monitores. Então, você não vai mais conectar no futuro por HDMI ou apenas por HDMI ou DisplayPort. Também por spray, por USB. Já tem, inclusive, alguns monitores com suporte a essa tecnologia. E eu acho bem legal cabos padrão, cabos menores, mais finos, enfim. Curto bastante o conceito. Uma placa aí com um acabamento bem refinado, mas quando a gente tira tudo de cima, é um PCB normal. O PCB é essa base onde tudo é soldado, né? É um PCB normal de placa mãe, só que, logicamente, com um projeto bem complexo aí, porque é uma placa que traz muitas tecnologias. Pessoal, então é isso. Agora, vamos ver como ela se comporta ligada dentro da BIOS aí. Vou mostrar um pouquinho dessa parte. Vou agora falar brevemente sobre a interface e opções da BIOS e também utilizar algumas funções delas e ver na prática se tem algum resultado de ganho de desempenho. Primeira coisa, para entrar na BIOS, no caso de Asus, F2 ou Dell. Caio aqui na interface. Tem duas interfaces. Uma interface que é uma dashboard que reúne várias informações e uma interface avançada. Você consegue alternar através do F7. Vou considerar primeiro aqui a interface com o dashboard. É legal ver porque, no canto superior esquerdo, eu já vejo o modelo da placa mãe, a versão da BIOS, o processador utilizado, a frequência das memórias, são informações importantes que podem ser alteradas aqui. Vou começar pela BIOS, que é um processo extremamente fácil e tranquilo e extremamente importante de ser feito para todas as placas mães. Não importa o fabricante. No caso aqui desse modelo, nós estamos com a BIOS versão 0705. Eu sei que tem uma versão nova. Já baixei, coloquei em um pendrive que está formatado com FAT32. É importante que formatar com esse tipo de formatação, porque às vezes em NTFS as BIOS não reconhece. Vou aqui na opção Advanced Tool e Asus EV Flash 3 Utility. Clicando nele, a BIOS automaticamente já reconheceu o meu pendrive como principal, mas aqui do lado esquerdo eu poderia trocar. Às vezes dá até para salvar no C2 pontos, D2 pontos, mas a forma mais garantida é um pendrive FAT32. Reparem que aqui, a versão que eu tenho é 0705, mas eu já baixei a 08. Ah, deixa eu fazer um teste. Estou com a BIOS de outra placa mãe aqui. Vamos ver se dá. Está perguntando, falando de algumas configurações do BitLocker, que é um sistema de proteção. Você quer ler essa BIOS? Mandei ler. Vamos ver se ele vai deixar. Está falando que a BIOS não é compatível. Então, só quis demonstrar com isso que você não vai conseguir colocar uma BIOS de uma outra placa mãe, mesmo que da Asus, nesse modelo. Ele faz uma checagem da BIOS para ver se ela é compatível com a placa mãe. Então, fiquem tranquilos. Eu estou mostrando isso porque é um processo bem importante. E agora, ele já clicou e eu dei uma clicada rápida ali na mensagem, mas ele vai fazer o processo de reiniciar o sistema e partir para a atualização da BIOS. Isso depende muito da placa mãe. Algumas placas mães já vai diretamente ali dentro da interface e já começa o processo de atualização. Agora, é só aguardar. Pessoal, feito finalizado o processo, a gente já pode ver lá no canto superior esquerdo, o BIOS versão 0805 foi atualizado com sucesso. O tempo de atualização demora de acordo com o modelo de placa mãe e mesmo com a versão da BIOS. Então, isso pode variar bastante se acabar a energia, se você simplesmente tirar a tomada. No meio do processo, a maioria das placas mães já tem um sistema de proteção e consegue se recuperar. São casos bem extremos de dar um problema. E eu recomendo bastante a atualização de BIOS, porque como eu falei, pode resolver várias incompatibilidades com memórias. Por exemplo, a plataforma AM5, recém-lançada, tinha problemas com as placas RTX 40 da NVIDIA. Uma atualização de BIOS corrigia esse problema. Então, é importante fazer. Voltando aqui a essa interface, é legal o dashboard, é legal principalmente para usuários que não são tão avançados. Porque ele traz os principais informações do sistema. Quanto que a rotação dos fãs do cooler, aqui no canto esquerdo, a gente pode ver, eles estão girando a um pouco mais do que 1000 RPM, que é a rotação por minuto. Lá embaixo tem o pump, que é a bomba do liquid cooler. Aqui no Q-Control, eu posso gerenciar perfis de velocidade dos fãs do sistema. Então, eu posso escolher modo standard, silencioso, tubo, ou mesmo fazer modo manual. Se eu quiser aqui, eu já vou tocar tudo a 100%, dou um aplicar. Na hora, os fãs vão começar a girar bem mais rápido. Já dá para ver que eles aumentaram também o ruído, porque eu coloquei eles no máximo. Mas você consegue controlar isso aqui de forma bem fácil. Vamos fazer uma escadinha aqui. Na medida que vai tendo maior rotação, ou quer dizer, na medida que a temperatura vai aumentando, você vai aumentando também a rotação dos fãs. Isso vai entregar aí um cenário mais eficiente da dissipação de calor. Como outras informações legais aqui, o Expo, que é carregar o perfil das memórias, então você pode ativar. Aqui nós estamos com um kit de 6000 MHz. Se você ativar e não funcionar bem, não der boot, você dá um reset na BIOS. Eu recomendo ir lá para o perfil avançado e nessa opção aqui, Extreme Technical Waker. Aqui você consegue definir uma frequência abaixo do perfil. Então, você comprou uma memória de 6000 MHz e não tem jeito de dar boot a 6000. Carrega o perfil e depois vai baixando. 5.800, não der boot, bota 5.600 até alcançar o perfil recomendado. Se não der aí, realmente pode ter, acontece alguma, eventualmente, uma incompatibilidade com memórias. Aí é melhor deixar no padrão para não ter problema de ficar aí com o sistema estável, que é bem chato. Beleza, deixa eu voltar aqui rapidamente para esse modo avançado. Favoritos, você consegue definir um favorito das opções que você mais utiliza. Aqui no MEN você tem uma série de informações do sistema, a versão da BIOS, a data dela, o processador utilizado, memórias, por aí vai. No Extreme Technical Waker tem uma série de opções relacionadas ao overcroc, você consegue mudar a tensão, frequência de cada núcleo, das memórias, é totalmente destinado a isso. O modo Advance tem a configuração de todas as tecnologias da placa-mãe. O monitor também você consegue ver aí, gerenciar como está o sistema, principalmente em relação a temperaturas e tensões. O Boot você consegue definir por onde vai da Boot e modos de Boot. O Tool tem funções como atualizar a BIOS, salvar perfis de configurações da BIOS, também dá um formato forçado aí no seu SSD, dá para ver informações da memória e por aí vai. E no Exit você consegue salvar as opções e sair da BIOS. Eu vou voltar aqui para o modo F7, é o modo de Dashboard, porque eu quero mostrar uma última opção. Aqui no modo Dashboard tem uma opção bem interessante, que de forma fácil de ser aplicada e que eu acho que era o caminho que as empresas deveriam seguir. Tornar tudo mais prático. No canto superior direito, Exe System Tunning, você consegue fazer um leve overcroc de forma automática, sem nenhuma experiência. Aqui está no modo normal, que é como que vem a BIOS. Eu vou definir no modo AI otimizado, ou seja, otimização via inteligência artificial. Também vou carregar aqui o perfil, né? Eu já defini o perfil Expo das memórias em 6000. Não fiz nada, só cliquei pessoal, olha só. Um clique eu alterno e dou um F10 para salvar. Automaticamente a ASUS já definiu algumas configurações de acordo com o processador que eu tenho no sistema e com as memórias que ele detectou. Pessoal, já entrou no Windows aqui, tudo de forma automática. Essa função eu acho interessante por causa disso. Eu não preciso de interação, não preciso sequer muito conhecimento. O sistema da ASUS detecta os componentes que tem e já aplica o que ele acha adequado ou até onde dá para ir com os componentes instalados. Vale ressaltar que as memórias eu tive que carregar o perfil Expo dela. Esse sistema, em um teste que eu fiz, ele não aplicou automaticamente o perfil máximo das memórias. Então fica a dica porque senão você vai estar utilizando as memórias com o máximo do que o processador suporta e não do que as memórias podem oferecer. Vou fazer um teste aqui de comparativo bem rápido para mostrar usando o Cinebench, que é um software de renderização de imagem e utiliza todos os núcleos. O processo é rápido, quanto melhor for o processador, mais rápido ele vai terminar. E aqui a gente está com o Ryzen 9 7.950X, é o top AM5 por enquanto, então certamente é bem rapidinho. Vamos ver o resultado. 38.729 pontos. Com o mesmo sistema, em modo padrão, sem essa tecnologia de overcroque automático da ASUS, esse sistema faz 36.600 mil pontos. Ou seja, subiu 2 mil pontos, é um pouco mais do que 5%, sem comprometer o sistema, ele vai abaixar as frequências quando necessário. Ou seja, é um overcroque seguro e que pode dar um ganho extra aqui, né? Já que é assim tão fácil, não tem por que não fazer. Isso foi um vídeo mostrando aí como que é essa placa-mãe, destacando as principais características dela. Ela desmontei, ela inteira remontei e aí agora já está aqui nos processos dos testes. É um modelo de altíssimo desempenho, excelente acabamento, tem as principais tecnologias do mercado. Ou seja, é um modelo ideal para quem vai utilizar com os melhores processadores da linha Ryzen 7000. E aí eu estou falando dos 7900X e dos 7950X. Para quem quer overcroque máximo, já que ela tem tanto por parte do projeto de construção e componentes, como das opções. Ela é muito boa nesse quesito, mas é uma placa para quem tem muito dinheiro, né? Um dos modelos, se estamos falando do modelo top da ASUS Socket M5, Tudo bem, estamos falando do modelo mais caro da ASUS para esse soquete. Mas a gente vai ter vídeos de outros modelos, peço aí que você deixe as suas considerações no vídeo para ver o que a gente pode melhorar, o que deve ser feito de diferente nesses vídeos para eles ficarem mais interessantes. E sempre lembrando, placas-mãe de mesmo soquete, mesmo chipset, costumam mudar pura especificamente o limite de overcroque e mesmo nesse caso muito pouco, mas principalmente das tecnologias oferecidas. Se eu tiver uma placa-mãe com um chipset Z670E mais simples possível comparado com essa, na maioria dos cenários eu vou ter exatamente os mesmos resultados de desempenho. Então não vale sequer eu ficar enchendo vocês aqui de testes de desempenho, porque não vai ter mudança nenhuma, serão muito pouca, a diferença será muito pequena. O que muda é a quantidade de tecnologias, acabamento, visual, RGB e coisas desse gênero, mas muito pouco no desempenho. Beleza? Valeu pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo.